Muito empresário chega pra mim e fala, Conrado, eu já anunciei, você fala pra anunciar, eu sou um defensor árduo de tráfego pago. O que significa isso? Você anunciar no Instagram, no Facebook, no Google e ter um retorno maior do que o anúncio. Só que algumas pessoas falam, Conrado, eu tenho uma empresa, eu já anunciei, mas eu perdi dinheiro, não ganhei dinheiro. O problema não tá no anúncio, você sabe disso, porque anúncio dá dinheiro, lógico, já há muito tempo, inclusive. O problema está na maneira como você anunciou. Então, vamos falar aqui alguns pecados capitais que alguns empresários cometem quando eles vão anunciar que eles não sabem que estão cometendo, porque eles não têm essa competência, eles não têm esse conhecimento e acabam perdendo dinheiro por causa disso. Então, a primeira coisa é... Escolher o público certo. Se você anuncia para o público errado, você não vai vender. Por exemplo, você quer vender um produto que tem um ticket médio de 5 mil reais e você anuncia para pessoas que têm salário de 1.500 reais. Não dá, não tem como. Essa pessoa não é potencial pagador para o teu produto. Ela pode ser potencial pagador para a batata frita do McDonald's, não para o teu produto. Ou seja, você está anunciando para o público errado. O segundo grande problema é escolher a mídia, a fonte de tráfego errada. Como assim, Conrado? Então, vamos lá. Existe... Vamos botar Instagram e Google, tá? Só para a gente pegar duas mídias bem conhecidas. Tem alguns negócios que o melhor é anunciar no Instagram. Tem alguns negócios que o melhor é anunciar no Google. Por exemplo, vamos pegar um negócio aqui de dor nas costas. Digamos que você seja um quiroprata e você gostaria ou você tem uma clínica de dor, uma clínica médica especializada em dor e você quer vender para pessoas que têm dor nas costas. E aí você coloca um anúncio no Instagram falando o seguinte, se você tem dor nas costas, clique aqui embaixo e entre em contato comigo. E daí você começa a anunciar. Por quem tem dor nas costas? Ah, pessoas acima dos 40 anos que trabalham no escritório. Mas é lógico que não é todo mundo que tem dor nas costas. É uma quantidade pequena de pessoas. Então você vai anunciar para muita gente, mas só algumas poucas pessoas de fato serem impactadas e clicarem no seu anúncio. Por quê? Porque aquelas têm dor nas costas. Só que você anunciou para muita gente, então você acabou gastando o seu tempo, o tempo do teu anúncio, aparecendo para muita gente, mas só teve resultado num número muito pequeno de pessoas. Por quê? Porque você não tem como adivinhar quem é que tem dor nas costas quando você anuncia no Instagram. Então com isso a eficiência do seu anúncio cai. O que significa isso? Para cada mil pessoas você vai conseguir que uma pessoa clique. Isso é a eficiência do anúncio. Agora, digamos que eu tenho uma loja de moda feminina. No Instagram, para mim, é uma ótima ferramenta para mim. Por quê? Porque para cada mil mulheres que eu anuncio, existe uma chance, se a minha roupa for bonita, se o meu produto for de qualidade, lógico, se a minha foto for bem tirada, existe uma chance de 50 mulheres gostarem daquela peça de roupa. Talvez 100, talvez 200 mulheres. Ou seja, eu não estou tentando achar a mulher que está precisando comprar roupa naquele momento. Por quê? Porque ela simplesmente olha, gosta e compra. Ela pode não estar precisando comprar, mas mesmo assim ela pode comprar. Então o Instagram, ele é muito bom para você ser, para você colocar um negócio que qualquer pessoa pode comprar a qualquer momento se ela se interessar. Se eu não tenho dor nas costas, eu não vou clicar no anúncio de uma clínica de dor. Simplesmente que eu não tenho aquela dor. Agora, Google. Vamos voltar para dor nas costas? No Google, existe uma busca gigantesca, muita gente buscando por dor nas costas. Ali, não importa se é homem com mais de 40 anos, se é mulher com 25, se é um idoso com 70, não importa isso. O que importa é, existe uma pessoa que está digitando dor nas costas. Como me livrar de dor nas costas? Sintomas de dor nas costas é a própria dor, não esquece. Por exemplo, como tratar dor nas costas? Tipo de médico que trata dor nas costas? Clínica para dor nas costas? Tem um monte de buscas no Google que são pessoas que já sentem a dor, que já estão no que a gente chama de fundo de funil. Quer dizer, estão quase comprando. No funil de vendas, ela está no fundo, ela está quase comprando. É essa pessoa que você vai conseguir, com um anúncio, atrair muito mais facilmente no Google do que no Instagram, caso seja dor nas costas. Roupa funciona? Funciona. Você vai achar no Google as pessoas que estão buscando por vestidos, por blusa, etc. Mas você aí estará limitado à quantidade de buscas. No Instagram, para roupas, não para dor nas costas, você não estará limitado à quantidade de buscas. Por quê? Porque é uma pessoa que, mesmo que não esteja buscando, ela pode ver a sua roupa no Instagram, gostar e comprar. No Google, você vai ter um limite, que é a quantidade de pessoas que está buscando por roupa, vestido, etc. Então, é melhor você ir para o Instagram e não para o Google. Dor nas costas? O melhor é você ir para o Google e não o Instagram. Geralmente, serviços, principalmente serviços de saúde, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, etc. O Google é uma máquina de gerar leads, contatos. O Instagram, mais ou menos. Funciona também, mas mais ou menos. O Google é uma máquina para produtos que você pode comprar a qualquer momento, roupa, bijuterias, joias, bolsa, calçados. O Instagram é uma máquina de gerar dinheiro. E Google Shopping, se você tiver um e-commerce. Mas o e-commerce você pode criar na Shopify, uma coisa simples, rápida. Mas, qualquer momento, se você não tem, você não consegue fazer Google Shopping. Mas, o Instagram, você consegue muito. Você consegue atrair a pessoa lá do Instagram para o seu WhatsApp ou para o direct do próprio Instagram e fazer a venda. Então, é importante que você entenda que existem mídias diferentes. Esse é o segundo grande pecado. O terceiro pecado é errar na mensagem. Então, o primeiro é público, o segundo é mídia, o terceiro é errar na mensagem. Por exemplo, se você está vendendo, digamos, um colchão magnético. Você vende colchão magnético. E você anuncia no Instagram colchão magnético. Você vai anunciar para pessoas que não têm a mínima ideia de quais são as vantagens de um colchão magnético. Por exemplo, eu. Eu não tenho muita ideia. Eu sei mais ou menos. Eu não tenho muita ideia. Mas eu tenho meu colchão. E ele está bom. Então, se você anuncia para uma pessoa que não sabe que tem um problema, e você anuncia o produto que resolve o problema, não vai funcionar. Se você anuncia para uma pessoa que não sabe as vantagens de um produto sobre outro produto magnético do colchão normal, não vai funcionar porque ela já tem o colchão. Ela já tem uma solução para aquilo. Então, você tem que pensar no que a gente chama de nível de consciência do teu consumidor. Como assim, Conrado? Nível de consciência do consumidor? O nível de consciência dele, ou seja, o quão consciente ele está. Que ele tem um problema, que existe uma solução, que ele pode ter um problema, mas não saber que existe solução. Que existe um produto que entrega aquela solução, solução ciclismo, produto, bicicleta. Que existe a sua empresa, os benefícios desse produto em relação a um outro produto concorrente. Se ele não tem uma consciência muito grande do teu produto, benefícios, problema que ele tem, solução, você não vai conseguir anunciar produto e vender para ele. Eu nem sei que eu tenho um problema. E aí você me anuncia um produto que resolve um problema que eu nem sei que eu tenho. Óbvio que eu não vou clicar. Então, o nível de consciência do teu consumidor define a mensagem. Ou seja, o que você vai escrever no seu anúncio? Qual a imagem que você vai colocar? Eu estou falando isso para Instagram, mas podia ser revista, podia ser TV, podia ser qualquer rádio, qualquer coisa. Por quê? Porque aqui a gente está falando de qual é a consciência que o teu consumidor tem e qual é a mensagem que vai casar com essa consciência. O nível de consciência do consumidor, ele muitas vezes manda na mensagem. Se você não souber qual é o nível de consciência do consumidor, você vai acabar colocando a mensagem errada. Falar que a pessoa tem um problema quando ela já está buscando o preço do produto. Ou falar do preço do produto quando ela nem sabe que tem um problema. Esses três pecados são os três grandes pecados de um empresário quando ele vai fazer anúncio. E aí depois ele fala, Conrado, não funcionou. Tá, mas você viu o público? Você viu a mídia? A mídia estava certa? A mensagem estava certa? De acordo com o nível de consciência do seu consumidor? Se você não souber disso, existe uma chance muito grande do seu anúncio não funcionar. Ok? Então, presta atenção. Público, mídia, mensagem. Público, mídia, mensagem.